A CREATIVE UNIVERSITY Através do professor António Cruz Rodrigues Um Santos de Desenho Distrito já é uma marca e não pode ser visto como uma associação apenas de projetos de rua Eu costumo dizer de coquetéis, de muita festa Tem objetivos muito concretos de recuperação, de reabilitação e de dinamização da zona Sempre tudo no âmbito do desenho Aquilo que nos vai distinguir é uma coisa que pode parecer um pouco académica ou filosófica Que é produzir conhecimento Nós tudo o que fazemos ou o que iremos fazer está no âmbito de produção de conhecimento Um dos nossos primeiros dois grandes projetos que é a reabilitação cromática e a reabilitação do azulejo E aquilo que se pretende é, por um lado, fazer investigação através das universidades Envolver os proprietários e, por exemplo, envolver os gabinete de arquitetura ou os arquitetos aqui da zona A Câmara Municipal de Lisboa está muito interessada neles, particularmente na reabilitação do azulejo E aquilo que pretendemos fazer não é mais do que de novo os proprietários Os designers, que de alguma forma possam sugerir, compreender o azulejo e sugerir azulejo para a zona E, por exemplo, a junta de freguesia no acesso que tem, digamos, de alguma forma e informação que tem em relação aos proprietários O Santos Design District abrange escolas, museus, teatros, adlias de arquitetura e design, diversas empresas e restaurantes Concentra ainda algumas das mais importantes marcas da área do design A AR Interiores é disso exemplo Nós acabamos também por usufruir um pouco do tipo de cliente que já vem ao bairro, por tradição Quando quer procurar alguma peça de design para a sua casa Ou seja mobiliário ou decoração E acabam por depois fazer a visita às lojas todas Mas eu acho que isso é um fenómeno que desde quase da idade média que se sentia É uma pessoa que se desloque e que querem abrir o negócio nesta área E que seja desviado de que ou realmente tenha uma boa máquina por trás para funcionar de forma autónoma Ou se não torna-se um bocado complicado Tem que fazer toda a estratégia de branding e comunicação de raiz Aqui essa parte do trabalho acho que já está de certa forma aceita É um caso que pode ser replicado para outros locais da capital É um caso que pode ser replicado para outros locais da capital